T.O.S 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 Quero uma alternativa decente Não o melhor pra mim, mas o melhor pra gente Penso em mim, penso em tu Mas penso em nós principalmente Queria tá contigo em tudo que eu tô vivendo Mas infelizmente a gente nem tá se vendo Tempo passou, já passou muito tempo Mas tudo de tudo, gata, eu me lembro Eu tô suave, tranquilo na nave Pra ficar contigo, foi dificuldade Menina difícil, é forte, não amolece Ramela uma vez e jamais ela esquece Eu tô suave, tranquilo na nave Pra ficar contigo, foi dificuldade Menina difícil, é forte, não amolece Ramela uma vez e jamais ela esquece Então gata, me escuta, quero pedir desculpa Eu te amo pra caralho e as vezes isso me surta Medo de te perder, não consigo vencer Você partiu de novo, agora é mesmo sem te ver No começo de tudo, nem sabia o que fazer Se culpava a mim mesmo, eu se culpava você Mas agora passou, e resta nós dois Temos paciência e começa a esquecer Eu tô suave, tranquilo na nave Pra ficar contigo, foi dificuldade Menina difícil, é forte, não amolece Ramela uma vez e jamais ela esquece Então fica comigo, jamais me deixa Olha no olho, depois me beija Quero ficar ao seu lado, pra sempre Te amo demais, inexplicavelmente Pegar na minha mão, vamos comigo Sou seu namorado e também seu amigo Faço do meu coração, laço seu abrigo Se precisar você contar é comigo Com você deliro, amo seu sorriso Sua boca, seu cheiro, sua voz e seu brilho Não quero mais nada se eu tenho você Não preciso de forma, de grana e de carro Só seu amor, pra mim vale o mundo Se é minha musa, minha deusa, meu tudo Então fica comigo, se não eu surto O que eu sinto por ti, pode crer absurdo Eu tô suave, tranquilo na nave Pra ficar contigo, foi dificuldade Menina difícil, é forte, não amolece Ramela uma vez e jamais ela esquece Eu tô suave, tranquilo na nave Pra ficar contigo, foi dificuldade Menina difícil, é forte, não amolece Ramela uma vez e jamais ela esquece Eu tô suave, tranquilo na nave Pra ficar contigo, foi dificuldade Menina difícil, é forte, não amolece Ramela uma vez e jamais ela esquece Eu tô suave, tranquilo na nave Pra ficar contigo, foi dificuldade Menina é difícil, é forte, não amolece Ramela uma vez e jamais ela esquece